E... Acordei cedo e não dormi ainda Seu cedo foi que horas? Acordei 9 horas Cedo mesmo, né? Jesus amado É safado, né? É uma novidade? O normal tá com um prato ali e ele tá A espera do bote 5, bora A espera de uma Uma oportunidade É tudo que ele precisa Lá vai ela Lá vai ela Aumentando, tem que ir aumentando Vai Tá fazendo bolo pra você, né? Você roubou o leite dela todinho Tira dela Como acabar o B300 Eu... Quer fazer foguinho, né? Aham Caralho, só meu como tá E... Nossa, eu tô desocupado Sem som, ué É isso, Cheal Tá maluco? Ô Cheal, você viu que Te quicaram lá do grupo, né? Que grupo? De alzas Que? Eu precisei... Precisei te quicar pra te colocar... Imagina eu te coloquei de novo, Cheal Nossa, mas por que... Nossa, você fez igual a coisa Você da puta Não, não foi com você, não Foi com o Drago O nego já espera o pior do gordinho Porque conhece ele O Drago entrou no grupo Eu cliquei você pra abrir espaço Que o Drago entrou no grupo Pra poder quicar ele Mentira que você fez isso, mano Puxa lá o histórico do grupo Sobe um pouquinho Ele ficou 3 segundos no grupo Ele vai ficar... Ele tava... Não vai conseguir ver É Ah, é Não Porra... Ele entrou Aí eu cliquei ele E botei você de novo Claro que sem querer Caraca, estranho Você é muito God, velho Estrar é lixo, mano Vacilo fazer isso com o cara, mano Tem que ver como é que eu vou fazer pra dormir hoje, velho Pesando a consciência Tem que ser pra balada Tô tentando pesar a consciência que eu vou até com sono Oh Me arruma a B3F parte 2 É que hoje eu vou dropar, hein Só falo isso Caralho, 4KG colina, mano Hoje é meu aniversário Tem que dropar Oh, verdade É bolo Tá tomando... Tem, Alisson tá fazendo Talvez tem Gordo, 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 gordo Gordo, 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 gordo Gordo, gordo, gordo Achei um bolo aqui baratinho Gordo Promoção do bolo De 34,90 quilos Por 33 Por 33 Não, o Rauchkin vai te mandar uma essência sabor bolo de chocolate Por 34,90 quilos 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 O Rauchkin vai te mandar uma essência sabor bolo de chocolate Perteza Essência sabor de aniversário Bora, bora, Strav, bora Qual o canal? É... 13 Canal... sei lá Qual canal Deus do céu, mano Olha aí, João Você vai dar sorte pra gente Hum... João, o Strav dá sorte aí pra ele mesmo Bora, manda 7 Vai, bora 7 Alguém tem B3F parte 2 aí? Eu compro, hein Tá continuando a gente fazer as nossas aqui E aí eu vou dar uma... As nossas Cara, gente Boa tarde João, se quiser, mano Compra a Vale D, mano A cidade não é Fez em 13 É... Pode ser também Vale D Mano, eu tava achando... Eu tava com uma Tave Z B3F parte 2 Mas se não tiver eu... Eu pego Salve, Buster Valeu, meu camarada Que eu não gostei, João Mano Fui pro canal 13 Mas meu PC tá meio travado, mano Não tô entendendo essa porra, não Acho que eu vou reiniciar o cabelzinho Não Eu vou pegar tapeca peca Dar uma... Precar Dar uma... Depois daquela hora que caiu Internet Je fechei o jogam e abri de novo Que tá assim Eu vou abri... Vou fechar aqui e vou abrir Pera aí ihr ntuvl Nl positives Vocês tem tempo de algum mapa aí Pra eu nem perder meu tempo rodando Ah, eu tinha um tempo atrás, mano. Já inspirou já o tempo que eu tinha. Beleza. Ah, claro que ia ficar aberto pra caralho. League of Legends aberto. RL? Não é. Acabou aberto. Claro que ia ficar aberto. É, lá vem. Caralho, Strauss, olha sua mãe aí, viado. Caralho. Sua mãe resolveu faxinar a casa hoje? Na hora da live, velho, estragou a alegria do Gordano. Na hora do que? Da live? É, eu vou fazer live. Ah, o Jão vai fazer live. O Jão. Jão. Mano, meu League of Legends tá abrindo sozinho, tu queres, viado. Caralho. É um sinal aí, João. Caralho, mano, juro que tá abrindo sozinho, viado. Então é um sinal. Eu finalizo a tarefa, ele abre sozinho, caralho. Que porra é essa, mano? Estra, vou fazer um vídeo pra te mostrar, mano. Que porra é essa? Mano, o bagulho tá alucinado ali. Olha só, olha só, olha só, olha só. Vou ali no League of Legends, ó. Um, fechei. Abro de novo. Boteco, você é God. Você é God, Boteco. Por que, meu irmão? Achei uma... Caralho, que porra é essa, mano? Opa, demorei, mas eu tô até rápido. Opa. Que caralho é esse, viado? Vai inventar o final, João. É o mais novo desempregado da área aí, galera. Ih, perdeu o emprego, Chanks? Porra. Por quê? Vai atender ligação do João, né, irmão? Novidades em breve. Novidades em breve. God. É tudo, vai. Good times are coming. Fala, salsicha! Voltou da praia pra ficar falando merda... Exatamente, mano. Não pode perder o cargo, né? Porra. Ficar deixando outra pessoa falar merda ao vivo, aí eu perco o meu cargo, né? Agora minha live é com link personalizado, pô. É só você botar aí youtube.com.br c.lbichopapom, porra. Qual é? Já, foi muito... É muita informação, já. Calma aí, eu vou botar aqui seus preguiçosos. Deixa eu mandar o link. O cara dificulta, tá ligado? Nossa, você não quer ver o filme, irmão? Você não quer ver o filme, irmão? Ah, qual é, parça? Me poupe? Coloca lá joão, barra mtc, barra... Sem link. Sem like. Caraca, velho. Ô, Daniel, bora fazer no canal... Olha essa regatinha. Você tá olhando a minha regata, cara? Tem vergonha, não? Nossa, cadê, cadê? Você é muito bonita, hein, João. Meu Deus do céu. Deixa eu ligar a luz ali. Obrigado, brother. Deu uma barba só de brother. Só de brother, tá ligado? Ah, lá vem o liquidificador de novo. Olha que coisa mais linda, velho. Deixa eu ligar a luz pra vocês me verem melhor. Caralho, manda o que aqui, mano. Abraço, Breno, porra. Boa sorte lá, viado. Tamo junto. Mestre do Gabriel e do Canhoto, Jackson, me vê? Aí, agora vocês vão me ver melhor, porra. Bora, bora. Tô aqui dentro de vez, colocando a porra do cachorro, porra. Caralho, quem que é esse carioca, pedido, velho? Que tá me mandando mensagem. Mestre do Jackson também, velho. Quem que é? Ô, João, tem como você fechar a canh para a gente te ver melhor? Caralho, velho. É um fudido, né? Bora, João, vai. Pô, infelizmente não tem, viado. Bora essa canh aí, velho. Joga ela pra pé. Mionel Less. Noooos. Caralho. Caralho. Acabei de perceber que minha voz é mó feia em live, cara. Olha só. Colabora então, João. É, só quero ver. Ô, alguém quer uma dragona de palácio do sábio? Ah, eu quero, né? Então vem buscar. Tem ninguém aqui. Onde você tá? Canal 13, Tundra, na entrada de Colina. Libera meu prêmio. Ô, entra no Discord do GM, pô. Aí que você conversa lá com o Mando Comprovante e tal. Se pá, eles liberam, não sei. Será? Pô, eu vou dar um salve deles aqui. Você tem o Discord deles lá? Não tem, não tem. Mandei pra mim, você tem o link? Tem, calma aí. Tá na entrada de Dragona Quebrada ou... É, na entrada de Dragona Quebrada. Obrigado. Eu acho que é a última próxima, viu? Deixa eu pegar aqui, ô, Shanks. Cabal up. Convidar pessoas. Tá limpo, hein? Acho que a barra tá limpa agora. Fazer com que esse link não expire. Aí, ó. Sempre que você quiser, é só ir lá e falar com eles. No Facebook também resolve, pô. Nossa, valeu, mano. Agradecido. Mano, o suporte dos caras, na moral, é muito bom, véi. Você tá vendo aí, Lívia? Poxa, cadê tu, filho da puta? Calma aí, eu... Caralho, tu tá invisível, mano! Eu tomei um DC, caralho. Deixa na porta aí, ele pega, pô. Nossa, velho. Meu Deus, que cara chato. É uma girada aí. É enorme. Caralho, bugou a Dragona, mano. Pera aí, deixa eu relogar aqui. Que doideira, parça. Nunca vi isso, brother. A filha do Juski foi de um quilo e meio pra 180 gramas. Emagreceu, pô. Dieta. É. Ô, Marcos. Ai, tô apanhando aqui pra caralho. Se tu pegar mais... Poçantinha de lutador aí, avisa, tá? Bora. Aham. É que eu não tô cascando mais noel. Fala aí, Ligoyke. Beleza? Beleza, cara. Tranquilo. Mas se eu pegar, eu te mando. Essa é minha ou não, slow? Sei lá, pode abrir. Dá uma bola ali. Vai lá. Caralho, tá com Dragona de Paládio agora, hein, viado. Eu já tava. Ih, caralho, só eu que tenho rank nessa porra aqui? Caralho, mano. É córdia, né, João? Tô fazendo colina pra caralho, mano. Que isso, mano. Nossa. Você tem pra tudo o Leone e bicho papão? Bicho papão e dré, 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 dré. Bora, calada. Não, 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 não. Bicho papão e dré até desechega, viado. Não, 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 lá. Caralho, Shell. Hã? Aí, bem-vindo a 2002, hein. Ah, só vai, João. Próxima vez que você quiser música na live, só me chama pra cantar. Ih, é, mano. Tem que botar a musiquinha na live, né, porra. O fofo do YouTube é que ele raciona todas as músicas, né, mano. Caralho, gay. Eu boto... Ah, só colocar o No Copyright Song já era, mano. Que No Copyright... Ah, eu taco qualquer um, filho. Puta que merda. Meu Deus, mano. É bom pra caralho, mano. Eu boto a playlist do Yodinha, mano. Aí, eu vou botar na... Eu boto a playlist do Yodinha e deixo lá. Não quero que salve a live mesmo. Caralho, Strafe fez a DG toda sozinha. God. Padrão, né? Eu não gosto do Neymar. Não gosta do Neymar? Não. Por que? Eu tenho inveja dele. Nossa, se eu não gosta do Neymar, então muda de país, cara. Por que? Por um acaso, o Neymar mora aqui? Sim, sim. Ele mora aqui. Não. Caralho. Ele tá brabo? Ele mora aqui aos parques. Pô, falando sobre o Gordinho, tá maluco ou arrombado? Rise! Rise! Bora, Strahmandinelli. Me dê um parabéns lá no chat da live. Me dê um parabéns. Parabéns, Shell. Feliz aniversário pra você, meu compadre. Tem prêmio, parece que você tá jogando outro jogo, né? Olha que gostoso. Nossa, João. Prêmio aqui acumula, mano. Acumula, mas você pode ir lá no GM e pedir pra ele retirar o que você não quer usar mais, tá ligado? Exemplifique. Tipo, você... Aí eu comprei outro, eu pedi pra ele tirar um na primeira semana e demorar a cima a outro. Ele devolveu em cash? Não, ele só atira. Primeiro é gratis? Esse é perdido? Não, é que quando você começa a jogar aqui, você tem 30 dias. Mas eu digo, tipo, se você tiver duas, aí você pedir pra ele cancelar a segunda pra você colocar uma mais cara e devolve em cash? Não, ele tira só. Aí não é a worth, né? Claro que é a worth. Oxi, eu vou ter mais tempo com um VIP melhor. Mas aí você perde o valor que você tinha pagado da outra? É, mas aí a culpa foi sutil de colocar um VIP fudido na primeira, né? Ele não tem nada a ver com isso. Não ia focar com o militar, hein? Mas e se eu colocar um prêmio de 50 de primeiro e não gostar e quiser colocar uma VIP? Ah, é, né? É, 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 tá bom. Aí, aí eu já ia falar o otário. E aí, ô... Calma aí, então que eu vou botar um VIP mais fraco aqui pra você, só que eu vou cobrar mais caro nele, tudo bem? Já que você prefere o outro, né? Já que você prefere ser fuda aí. Ei, meninão, vale a quebrada pra você fazer. Tem, vamos ver se tem dragão quebrada. Eu tenho seis aqui, mano. Eu tenho seis aqui. Mano, o título da live devia ser live do desempregado. Dez dragão quebrada e dez horas. O live do desempregado... Você tá desempregado agora, Xander? Você também, Xander? Fala aí, mortes, cuzão. Visa papão, não. É master... É master lixão. Não, é master papão. Master papão, pô. Eu pedi o desligamento lá, mano. Por quê? O que aconteceu? Prioridade, né? E tu que pediu, mano? Faz isso não, viado. Você tinha que fazer um monte, começar a fazer um monte de merda pra te demitire. Eu tô com um estágio aí na minha área, velho, programado. E aí eu tô investindo mais... Valeu, Fernandão. Boa. Ah, entendi, entendi. Mas aí agora você vai ficar jogando o dia todo. Na verdade não, né? Vou cumprir o aviso e, provavelmente, quando eu terminar o aviso, eu já vou estar no outro já, então... Ah, que sacanagem isso aí, mano. Parece que não vai dar nada de diferença, né? Qual o DG que você tem aí, do tempo? Tem a falta de parede pra... Oh, João. Olha a música aí, pô. Todas. Iê, caraca. Calma aí, Maia. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. É agora, Maia. Gente, essa música aí é da minha amiga Maia, pá. Dá uma escutada aí. Pá. Ó, ó, dá essa moral. Ah, droga. A música do Hertz? Ela que fez, brother. Se liga. Ela que fez, mano? Deixa eu até colocar som aqui na live agora. Eu tenho... B3F quebrada. Drogona quebrada e Vali. E... E... A2D. A2D. A2D também. Bora, Oxal. Olha aí. Bora? Mano, eu tava pegando uns negocinho aqui, Maia. Bora. Bora. Bora pra dois, vem. Tem alguma ainda pra vender? Compra aí, então. Vamos ver se tem alguma com o Shell também. Comprei o que deram aqui. Mano, calma aí que... Eu não sei se eu vou precisar. Eu tenho uma aqui... Hum... Deixa eu ver. Eu tenho uma drag do... Do lutador de Paladio. Se quiser. Acabei de tirar. Acabei de tirar. Não, ali, ó. O meninão... João. João, você quer ela, João? Não, tô safe, pô. É ele, é safe. Olha o cara recusando. Do build, né, velho? Nossa, coloca ele live do zoom build. Valeu. Bora lá, caralho. O fofoqueiro do Strath fala mais alto que a música. Verdade, Lux. Não há ninguém que eu posso aprender. Verdade, Lux. Verdade. O que tem nessa, cara? Triton, você faz de boa, pô? Sim. Podemos tentar. O que tem nessa, cara? Tem que ser com esse R puxado no final, aí. Dá o que? Por que a galera compra as Lux? Chave o lance. Não sei lá. Pega, caralho. Era do Carl 6. Não sei, mano. Deve ter chance de dropar Rock e Roll. É verdade. Tem que ser. Mas, e, dropa bastante APT, né, mano? Não sei. O que tem que comprar? O que tem que ficar? Mano, vamos canal... O que é nosso canal? Vamos canal do TV de fora. Não há ninguém que eu posso aprender. O Strade não tá no 13. Vou rolar com ele, vai. Nossa. Caralho, vocês vão querer roubar nosso drop mesmo, mano? Eu tenho. Ah, deixa diferente, mano. O Rancoroso. Não há ninguém que eu posso aprender. Sacanagem. Eu tenho. Eu tenho. Mano, eu tenho um aqui, velho. Eu tenho um 8. Eu tenho um 8. Não há ninguém que eu posso aprender. Caralho, já startei aqui, Strade. Já startei aqui, mano. Eu tenho uma sacada, bora. Não sei sacada. Já startei. Vem cá, depois a gente troca. Ai. Tá dois aqui, já. Ai, gostosinho. Vou rolar aqui pra pegar gente. Tá. É canal 13, né? Ué. Vem aqui pra frente, pega dois mil, depois pega três do Marcos. Ai, ai, ai. O terror do Morumbi. É isso aí. Vamos lá. Você tá com o Drago de Paladio, ou, Boteco? Nossa, meu. Olha só, velho. Só luz. Caralho, só tá nego com o Drago de Paladio doando aqui, né? Isso aqui, ou de viado? É? Tá maluco. Obrigado, né? Top 1, é assim? Top 1 mesmo, né? E aí, Diana? Beleza? Cabal... A gente sai do Cabal, mas o Cabal não sai da gente, pô. É assim mesmo. Bora. O que me dá vazão? Nossa, calma aí, deixa eu montar aqui de novo, velho. Porque é muito complicado ficar escutando duas frases ao mesmo... A mesma coisa duas vezes. É, mano, é dar uma pulgada lá dentro, né? Aham. A mesma frase, duas frases. Se eu quisesse que você falasse, eu tinha pedido. Ia falar que seu 3G tá bom demais, tá bombando. Mas eu esqueci que no shopping tem wi-fi, velho. Tanto tempo que eu não saio de casa que eu esqueço dessas coisas. Virando nerd, velho. Eu sei que dá uma coisa aqui, porque eu sei que você gosta. Lógico, pô. Pedi ainda, hein? Bora, pô. Bora, pô. Pedi. Adoro isso. Tá bom. A hora do show! Hora do show! Ta ruim? Eu acho que é gripe. Aí na cidade de vocês é feriado hoje? É, com certeza Deve ser Deve ser É que aqui é feriado, seu sudido Caralho, mano, Diana, porra É dia de Santa Mara Isso, fica zoando o santo mesmo, filho da puta Mas vai dropar aqui e vai homenagear o santo, rapaz, tá mazudo Caralho Ah, o dia do santo aqui da cidade, padroeiro da cidade, uma parada dessa Caralho, Ana Paula, 4G, viado Paga quanto nessa conta de internet aí, viado Dia do arrastão Rapaz, a gente tava marcando a viagem da guild, né Eu chamei a galera pra cá Aí na hora que eu fui pesquisar a cidade na internet pra mandar pro ataques e tal Tava lá Campos Goitacasa, no ranking mundial, a 19ª cidade mais perigosa do mundo Aí, ó, tá aqui Nem fudendo que eu vou pra ir Nem fudendo que eu vou pra ir, não sei o que Caraca, mano, aqui pra mim é tão suave, tá ligado? Nunca fui assaltado Nem nada É, só tem um comércio só, né, filho da puta Comércio nem é aí, velho É na cidade, pô É na praia, mas é na mesma cidade, lixo Nossa, mercado de praia Para de falar que você tem um comércio, não que você vende coco na praia, filho Tá maluco Agora vender droga é comércio Vender droga? Queria Vender droga é comércio Vender droga Já foi, já foi, bora, bora Já foi? Só quero o meu pô Caralho, coitado do... Porra, tu é o chinês aqui do joguinho já Esquece a regra de coleta, tá bom? Ou deixa eu de shell? Ah, eu? Essa, mano, bota Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não fala lá dele não, ele deixa o shell, velho No mercado dele, velho Ó, obrigado, ó, o Té É verdade, mano Obrigado por respeitar aí Pelo menos um dia, não, velho Hoje tem que deixar o shell de boa, né? Ô, João, cê? Cê viu minha aquisição nova, ó? Não vi não, qual é? Ah, o Kuturnão 10 aqui, moleque Só vai Cadê? Ah, cê acha que eu tô na sua guild, né? Pra cê linkar aí Não, pô, eu sei que eu não linkei, caralho Eu só abri o meu set Eu só abri o set Ah, eu não tenho nem você de assistir Me adiciona então, seu fudido Nossa Ô, doideira Ô, doideira Calma aí Ser assaltado dentro de casa é rajada Rajada, mano Nunca fui Por isso que eu não saio de casa Não sei assaltado Com quem que assalta o traficante? Fala aqui Por que que você deu ABS aqui, ô, meu anel alessi? Eu não dei ABS aqui Dei no boazói e tá aqui até agora Caralho, gente, tá pico, hein, mano? Vocês vêm de relógio? Eu não Eu gastei fulha e brandito Eu também gastei artesquiva, mas... Depois da TG eu vou lá pro DU, vai demorar muito, mano Pode relogar se puder Ah, beleza É, eu vou relogar Vai TG? Tipo, se no dia lá, ô, 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 Maia Ficar muito caro pra ir pro dia anterior, dia depois, tá ligado? Dia 14, eu vou no dia 13, pô Porque, tipo, pelo que o cara lá falou, tá 400 e pouco a passagem de ida e volta Aí tá safe, entendeu? Mas se no dia lá tiver, vamos botar mil reais num dia, no outro tiver 400, eu vou no dia anterior, pô Fico no hotel lá e espero liberar a casa Por aí vai Eu tenho que quebrar o cartão aqui, velho? Não Tá dando mais barata a passagem pra lá de A13, Maia? Gosto tanto do chão a gritar isso Tá quase, mano, você é tão justiça, tá quase chegando no ponto do Renato Caraca, velho Isso é um elogio, o quarto, mano É, eu não, eu tô ligado Você curtiu pra garante? Não, eu tô falando, tipo, é que você tem uma amizade, amizade Ah, amizade Então, se for isso mesmo, eu vou Eu vou no dia 13, pô Se for assim, se tiver bem mais barato no dia anterior, eu vou no dia anterior Aí a gente aproveita, curte mais lá, né Fica mais um dia E já era O Strack tá falando que não vai agora, Maia, você acredita? Tem se fudido É filho único, mãe, não quer deixar ele sair de casa Tô tentando convencer ela, Tati Acabou com o leite de fazer o bolo Acabou, né? Acabou com o leite de fazer o bolo Não dá pra fazer o bolo, porque você toma todo o leite Aí ele saiu pra comprar o leite Ela prendeu no mercado e comprou mais de um litro só Ah, eu falei só Não, eu falei que tinha uma garrafa só Não, ela pegou Não lembra o nome? Sim, você quer trocar, né, Extra? Calma aí Não, tem que buscar mais lá que acabou Mais leite, pô Mais escolhido Aí, a Maia falou que você vai sim, seu miserável Ela vai moer no cacete A Maia tá mais educada agora A Maia não quer vender o elmo dela Qual o elmo? Ah, dois homens Ah, por que ela te venderia? Acho que é porque ela usa Ela não quer vender Então, mas por que ela te venderia? Essa foi a minha pergunta Eu mereço usar mais que ela Deixa ele comprar megafone que o meu acabou Ah, eu também Ih, acho que acabou as escolhidas Eu tenho três aqui, mano, se você quiser Nossa, eu não consigo Não, é pra você extrair, então é 60k Bora Que isso, velho Se afastou um pouco mais do Renato, Shell O que? Se afastou um pouco mais agora do... Não, o que afastou, aproximou, mano Assim mesmo Gostei mais ainda Falei Não tem que adaptar o extra bem, não Fala tu... Lógico, mano Vai ver Uma pessoa que trata bem o extra é a mãe dele, velho Ficou ligado, tá ligado? Minha mãe me trata bem, velho Não, não, né Vamos educar dela Você fica roubando as bolachas da sua mãe de madrugada Bebe o leite todo do bolo Mano Passou o link da live pra ela Assistir, ó Sobre a verdade Sobre o filho dela Ela droga Não, droga Isso aí ela sai Vou tirar um bode Vou tirar um bode aqui Daqui a pouco eu falei É nois Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai usar droga Vai usar droga Vou tirar um bode Vai usar droga e comprar um lanche Ô, Shanks, você pagou barateza no premium? Não, essa não foi barateza, mano Essa não foi barateza Essa não foi barateza Pegou pesado? Peguei pra experimentar de 50 Só pra ver uma coisa só Só pra ver uma coisinha Qualquer coisa Se não gostar ele muda Ele tira Ela coloca o de 10 Não dá nada Beijo, 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 beijo Que isso, cara? Bora, ô, extra porra Ah, tô procurando a lixeira da DG pra comprar Ah, tô procurando a lixeira da DG pra comprar Quantas você tem aí? Quantas eu tenho? Bati, boteco, bati, bati, bati Oito Caralho, você comprou tudo isso? Doze Doze, eu tenho dezesseis ainda A gente só fez quatro, cara Demorou demais pra tirar o seu tempo Eu só vou fazer DG Então, mas depois a gente vai continuar fazendo DG logo deu Vou fazer mais rápido Ninguém começa aí Vai, eu vou começar já Quem pôr Tem outra DG aí, além de... Menina? Pode logar Ah, eu tenho Tem o... Jornal E tem o B3F normal Se vocês quiserem Aí, o maluco já Tem o canal Tem o T2 Tem o T2D Tem o Jornal do Explorador O Ciena Um, dois Ah, tem mais drag quebrado aqui Tem o B3F parte 2 aí? Deixa eu ver Parte 2? Tem o B3F parte 2 Tem quantas? Tem quantas? Tem quantas? 2, 3 Que? Vamos onde? B3F parte 2? É, vamos lá 2 2 Que caralho Abre aqui Vou deixar esse baúzinho pra abrir depois, hein? No fim do rush Dois Fim do rush Fim do rush Vamos lá Vamos Manoel Manoel Eu tenho Fim do rush Tem o rank aqui Fim do rush Caralho Você é God Meu peruano que é God Meu peruano Você é um peruano Eu tenho ele Você é peru dele? Você é peru dele? Você é peru dele? Eu gosto de kikar. Eu gosto de kikar, é foda. Essa daí também é boa, hein? Tá sabendo dessa, João? Qual? Pérolas do Raoxin. Não, o que o Raoxin fez? PS cheião, os caras falando Ah, eu gosto de fazer... Sei lá, tipo... Não, os caras zoando, tá ligado? Morrer de sala, esse negócio lá. Aí ele falou, eu gosto de kikar. Caralho, mano. Eu gosto de kikar, né? Mentira. Mano, tem um chão cheião, cheião. Mentira, mano. Eu juro pra você que eu quase chorei de rir, velho. E aí, e aí? Raoxin é um doente, né, mano? Meu negócio é kikar. Seu duzinho tá ali, pô. Foi aquela vez que a gente foi lá. Eu, você, o... Wu Wu? Tem, Izubu? Wu Wu? Eu, você, Izubu morreu. Eu pensei nessa mesmo, velho, na real. Fernando Augusto, meu Deus. Meu Deus, o antigo lixo tá aí. O Shadow, digitou três fotos ali. Morreu três pacientes. Ele deu um time de dez minutinhos pra dar cirurgia. Dez minutinhos é. Dez minutinhos é duas vidas. É a fila do SUS dele, mano. Dele não, né? Lá do hospital que ele trabalha. Tá bem que não é dele, né, imagina? Tá bem que não é dele, sacas. 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 Fazendo a B3F aqui, Shadow, sacas. Vem de live aí, Shadow. Sacas. Sacas. Eu acho que é esse sotaque falando sacas. É do Shadow. É dele próprio. São os ribeirinhos lá do Mato Grosso. Ribeirinhos. É, é, é. Ah, parou de responder. Chegou o paciente. Abriu, meu Deus. Me protege, cara. Cadê o ABS, mano? Guarda o ABS. Tô esperando o ABS ali. Você não joga o ABS, mano. Vou tentar ficar sem arte aqui, pra não precisar relogar tudo. Bora. Tava esperando o ABS ali, ô, extra porra. É. Mas é igual você faz com a lei, né? Ficar botando a culpa nele. É óbvio. A culpa é dele mesmo? Já ele aparece. Aí você podia começar colocando vampirico aí, né? Tô vampirico já. Eu tô. Eu acabei de gerar seu set só com dois resistentes. Não vem da minguem, não. Não. A não sei aonde que você tá vendo isso. Tá bom. Aonde que você tá vendo isso? Me mostra de novo. Mostra. 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 Mostra, extra porra, lixo. Vou linkar aqui, hein. Linka aí. Cadê, extra? Caraca. Caraca. Tá linkando o brinco defensivo que tá dentro do seu inventário, lixo. Cara, é brabo. Brabo. Vou pegar assim. Comprou o dragão dos demoníacos do guardião. Comprou o dragão dos demoníacos do guardião. Aonde que eu pego? Ih, cara, olha. Vou pegar no trabalho, não? Não. Quanto é que vale uma capsulazinha de AP cheia? Vou colocar. Nada. Vai comprar isso aí, velho. É, você não vai comprar isso aí, né? Vai? Não, pô. Tá, tá. Eu quero vender. Mata. Eu quero comprar duas coisas. Eu tenho dois mil. Os caras não me conhecem, calma. Pô, cadê vocês dois, velho? Eu tô aqui no salão, Quim. Cara, vem pra frente, dois. Oh, desculpa aí, né? Ah, eu quero comprar. Porra, Shell. Porra, Shell. Porra, Shell. Eu reloguei, mano. Meu Deus, eu trouxe dois bichos. Toma aí, agora que você foi relogar, seu fudido. Alô? Por quê? Cair aqui, velho. Aí, internet, mano. Mentira. 76 de taxa, ô Guilherme. Fudido mesmo, velho. Tô reconectando. Eu fiquei dentro da DJI pra vocês ir logar e o fudido vem aqui. Ô, eu tentei reconectar, mas não foi. Quando eu fiz, eu caíba. Quando eu vi, eu não vi mais, né? Fala com tudo. Fingiu que vi, não veio. Fingiu que vi, não veio. O que é que foi? Ah, ele ganhou. Sai, sai, sai. Ai, mano, precisa derruca. Olha, se eu não debufar esse arqueiro aí, meia tigela não debufa, velho. Agora caí, né? Agora caí. Cara, dei meio na porra do baú, extra. Fica afiar a espada aí. Tá doida Anny, eu gostou da piada Anny se diverte Anny Você não entenderia Eu tô tomando manga com leite Rapaz, não deixa uma avó ver não Minha avó ia falar Tomando vitamina Não, minha Eu tenho uma avó viva Minha avó viva ia falar que ia morrer Vai morrer, menino da cor Não dá boa Vou deixar o Shadow se fuder Padrão Abriram bom já lá? O que você foi lá pro meio pra puxar tudo, Extra? Só pra entender mesmo Só pra pirar Meu Deus Meu Deus Deus, dá-me paciência Ah, não dá pra passar frenese nesse cabal não Esse cabal Caralho A defesa fica muito merda Ou você é um merda, né? Ah, esse cabal é um lixo Vou voltar pro Nexus Aproveita e fala pro Dragon Tô de volta, Dragon Põe no grupo aí, preciso vingar umas coisas Deixa que você... Ah, você tava aí, né, Boteco? Tchau, você tava aí, você viu? Tchau, você tá aí, Boteco? Já a lixeira dos infernos Olha esse Ah, mano... Ah, tô travado nessa merda aqui, hein? Claro, deve estar de arte Ele esqueceu de tirar a arte É, deve ter sido, sim Tô faltando muito pulo Meu anel, Leste Lembra naquele cabal de Você Sabe Quem? Aquele que não deve ser pronunciado Aquele que não deve ser pronunciado A gente aqui tinha que tomar mal cuidado nessa parte, mano E ela tinha que travar Tinha que fazer não sei o quê O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo é parte 2 Ah, nossa Em duo ainda Lá tinha que ir a PT inteira e não... Nossa, e não fechava às vezes, tá ligado? Né, meu anel, Leste? Eu não lembro disso lá Tá tanto tempo aqui nesse caboclo que eu não lembro. Dá BS, filho da puta. Primeiro caboclo que eu jogo. Good Farms are coming. Bora ragir, bicho. Meu Deus. Manda um bordão, João. PQD aqui, mano. Que que PQD tá fazendo aqui, mano? Que que vocês trouxeram PQD pra cá? Que que você tá fazendo aqui, cara? Por que que você não tá no PS4, viu? Por que não te interessa, meu parceiro? Eu fico onde eu quiser, meu brother. Caraca. Meu parceiro. Vou fazer a TG aqui pra procurar o rush de vocês. Ué, calma aí. Deixa eu resolver esse problema aí. Ai, ai. Procurar o rush de vocês aqui, ó. Ah, a gente tá W10. W10, W10. Beleza. Subo na moto, vou lá. Pum, bum, bum, bum. Mata a guild toda. Eu pensei que o cara ia falar, tipo... Quero ver você me matar junto com não sei o quê. Não, maluco. Quero ver você me pegar na corrida, viado. Quero ver, mano. Quero ver você me pegar na corrida, brother. Me matar você até consegue, mas quero ver você me pegar na corrida. Só se pegar. Só se pegar. E a bandeira, tá onde? Porra, tá certinho, mano. Ih, caralho. Bora, rapaziada. Alijada. Bora. É hora. Para de abrir baú, Extra. Pode acertar. Pode acertar. Caralho. ABS, Extra. ABS, Extra. Ah, eu mandei no bruxo ali, velho. Caralho, mano. Caralho, Extra. Mata a gente dele com o João, velho. Mano, você nunca tem ABS, mano. Eu não consigo ficar duas corridas ali. Mano, você nunca tem ABS, Extra. Meu Deus, mano. Eu vi ele morrer na colina, velho. Eu vi ele morrer na colina. É, claro. Eu vi fazer posto quando ele se perdeu no posto. Ah, posto eu me perco mesmo. Desde lá é muito confuso. Caralho, velho. Esse é meu top 1, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Esse é meu top 1, velho. User, joinha seu canal. Não dá para fazer DG com o Extra, não, mano. Nunca vi um GA que nunca tem ABS, mano. Caralho. Caralho. Nunca vi no canal do Draven lá um guia de DG, não, caralho. 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 Aí é rajada. Tem várias, velho. Aí é rajada. Caralho, mano. Caralho, mano. Vale. Não vai terminar lá sozinho, mano. Mandar não precisar parar, viado. Bom saber que você leva em trás esse recado, então. Opa. Nossa, mano. Isso aqui é porque é importante, sério é o mesmo. Uh, Tito, mano, seu... Debefae ali. Caralho, mano. Você não tem ABS de novo, mano. Caralho, mano. O João morreu, relogou, voltou, não debuffei. Caralho, Extra, mano. Caralho, mano. Já que você vai morrer, mano. Mano, vou ficar quieto Vou ficar quieto aqui na minha, mano Mano, de A não tem ABS nunca Não puxa o agro, mano Você não puxa Você não tá dando, provocando o cara Que eu tô puxando a porra do agro pra mim Filho da puta Burro pra caralho, mano Mano, você é burro pra caralho, mano Na moral, estranho Não faço mais DG com você, não, mano Eu tô gritando porque não tem como fazer DG com o Stra Mano, esse moleque é um lixo, cara Tá bom aqui pra você Vamos lá agora, você vai puxar o agro Você vai puxar o agro, filho da puta É um lixo esse moleque, mano Na moral Vai morrer de novo Foi mal, PK Peço desculpas pelo meu vacilo, PK Agora você vai matar direito Esse bicho Olha lá, não deu, não deu Mano, não troca o 14% por nada, mano Não bota pra live, que se foda Vai ficar ali, ó Caralho, o Julio tá na live, mano Grita demais, meu Deus E aí, amorzão, tudo bem? A famosa? A famosa, essa aí é oficial, porra Eita, galera Ué, não era loira? Não, ih, caralho, ih, caralho Rodou A jada A jada Essa aí é a quase mãe? Essa aí é a quase mãe Julio quase mãe Julio quase mãe Tá vendo, BC? Você é famosinha no jogo, ó Famosinha das lives Tá, João, não sei se vai dar tempo não, hein Não vai dar não Quatro minutos, caralho Você é maluco Tem, pô Claro que tem outras Tem o Alexandre Que é minha mulherzinha Alexandre Rox Tem o PKzinha Minha mulherzinha também De vez em quando O Dark Fate Te vi no passeio ontem Gabriel Aê, Julio Teu namorado é muito ruim De PS Ela nem sabe o que é PS PQD Ô, PQD Ô, PQD Tá aí? PQD, PQD Opa Aí, pula de paraquedas Aterrissa aqui no meu pau, filho da puta Ih, meu Deus Fica dançando Rai, você pode relogar agora, Rai Sem hipoteco, Rai Tava vindo essa baixaria, né? Vai, Rai Eu acho que vai ter que relogar os assaltos, João Pra dar um maluco Vou ter que dar outro, mano Não vai azedar, velho Você não sabe fechar essa porra? É É o próximo movimento deu Eu vou denunciar a live Conteúdo impróprio Ô, PK O que você queria comigo, abriguinho? Ah, é O PK quer te fazer uma proposta rica, ô, PQD Quer te fazer uma proposta sinistra Sinistra? Sinistra? Você aterrissar no pau dele também Fala tu, PK, é ou não é? O 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 PK, é ou não é? Tira minha letra Fala bem Vou relogar aqui, extra Vai Porra, João Eu que queria contar Aí, ó, God Gabriel Robson Gostei É o paraquedista, amor Aquele que pula de paraquedas e aterrissa aqui no meu pau Cara, tá ficando chato Ficar falando isso toda hora, né? Meu Deus Caralho, PK, é os caras lá estranhos Não, quando você chega lá Não manda uma logo ainda não, João Aham, tá ligado PK, é o PK? Bora fazer DG? Caralho, pensei que você ia mandar uma piada, mano Não, porra O PK, é o cara Opa, bome Manda PT aí Caralho, Júlio, dá um tapa nesse moleque, só fala cocô Tem esse aqui, mas terei só que esse Ah, não, eu vou continuar, pô Eu vou fazer só mais três, não vou dar um tempo Ô, PG, PG, valeu raio Fudeu, hein, meu anel S Ah, vamos pegar chão Beleza, beleza Vai mandar aí, boy Já mandei Beleza, beleza João, deixa de ser petulante Puxa, petulante de que, amor? Você sabe o que significa petulante, João? Eu não faço a menor ideia, mano Ela sempre fala isso pra mim Petulante significa ignorância É um cara ignorante Isso que ela tá te falando Hum, aí, mozão Jogo também é cultura Chega a cultura, pô Mano, você não fala comigo não, velho Tô cheio de tudo Que isso, cara, por quê? Ah, mas eu tomei 4K Vem cá, vamos conversar Ah, 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 ah E aí, amor A gente vai no cinema ou não? Eu vou Ah, mano, já que vocês vai, eu vou Mantém cabela no servidor No cinema ou não? No cinema mais tarde Existe Dragon Ball Z Ó, só não vai ficar me perguntando As coisas do filme não, mano Já falei pra tu Quanto tempo de B&M aí, João? Acabou Relogado Vou não Sacanagem, hein Eu vou com o Bruno então, meu primo Chupa Só se fosse Aquaman Ah, eu queria assistir Dragon Ball Recomenda pra gente assistir depois Sei lá Realmente Eu tô tentando arranjar alguma desculpa Pra Julie não querer ir Pra eu poder chapar de boa em Santa Catarina Mas ela tá querendo ir Falou que sim, ela não vai não Fala tu, amor Para, João, um minuto e pouco, guiado Tô indo, meu amor Tô indo Já dei aqui, ô O valor E outra Não vai fechar a dele Vai faltar dano Vai faltar dano A gente já tá terminando aqui Gabriel Davi Agora a Julie tá rindo o nome da galera Agora eu registrar Agora tem Gabriel Davi Gabriel Robson Gabriel Davi Calma não, mãe Calma não, mãe Calma da risada do meu nome Calma, Estramandinelli Caralho, Estramandinelli Caralho, vocês fecham a DG solo, velho É, foi, não foi? Estramandinolli, mano Caralho, libera o cara Bora com a TG, João? Bora Depois da TG eu vou logar o The Over Aí você pode ficar no começo da TG Eu ia lá pro TS da galera lá Mas não tem ninguém lá Quer dizer que não é a segunda opção Qual é, Julie? Aí, Julie O Gabriel Davi fez um acordo com a namorada dele Ela vai ficar em casa Ele vai pra lá, né E aí eles viajam depois juntos Aquela 40 e 40 É, capela próxima Essa TG vai ser no D1 mesmo Por quê? Eu tô em fila 44 Nossa Mano, eu nem vou atrás Então quer dizer que eu não tenho Ah, eu vou esperar Tô sem fila, mano Eu vou fazer os dois Vocês que sabem Vem cá logo Vai no Ea logo No D1 logo Estrar Ah, até eu relogar, velho Meu Deus Ai, vai se escapar pra lá Nossa, mano Que isso, gordinho Ele vai tá liberado, gente Só que do meu lado Então eu não vou tá liberado, né Então eu não vou tá liberado, né Não vou tá liberado, né Não vou tá liberado, mas ao contrário É, só que ao contrário Vai tá liberado, só que com algema É igual prisão domiciliar, falei Vai tá liberado, só que do meu lado Eu fico aqui preocupado, sabe Porque vão ficar 35 cabeças no mesmo lugar Fico preocupado com o jeito que ela vai dormir, entendeu Que ela tem que dormir confortável e tal, pô Caralho, tô drogando dragona de paladio, viado O guardião aqui Ô, caralho Tem umas 5 dragona aqui no saguão, viado O Fernando que tem conta na Uni, amor Esse mesmo Tá bom, eu vou TG, galera Vou TG Você vai TG? É, precisa de Tacas Você vai tá fila 40 só Mas relaxa Tá, eu vou esperar Eu vou riscar Fazer B3A4T2 Moro É a cal que eu tô dando pra ela, entendeu Eu vou levar minha barraquinha lá Vou botar na beira-mar Vou dormir lá e fora É, sério, amor Fico preocupado com o seu bem-estar, pô Tá nem deu um de fila, tá ligado Ô, Júlio, não cai nessa não, hein Viado pra boi dormir Que boi dormir o que, mano? Por que, PK? Não conseguiu consertar seu PC, não, viado? Conseguiu montar, não, na verdade? Todo mundo tem que relogar pra galera conseguir Caralho, já vi que meu PC aqui Deu uma travada Sinal que tem Gente pra caralho ali Eu achava 37 Tem que entrar e fazer 30 Eu tô soando Caralho, toda hora mexem aqui, mano Cadê a poção verde, mano? Estão me estressando com Erza, mano Filho da mãe Quem já deu dislike na live? Nossa, olha essa travada aqui no Maguinho Cabelo de salsa, de... Tomate, mano Qual o combinado que você quer fazer, amor? Fala pra mim Oi, João Oi Falou pra ela que a gente vai sair pra jogar boliche? Vamos sair pra jogar boliche Mas isso aí sou só eu e você Isso Só os caras, as garotadas ficam em casa Só os caras Mulherada, mulherada fica em casa Vai ser top esse dia Boteco, cheio de curiosidade Oi, Stra Hum Os caras lá no grupo de Flames Tava falando da live do Cainho lá, né? Aí o maluco mandou uma foto e falou Essa live aqui é bem melhor Uma foto do Dragon Lando lá em Temos no K1 Nossa Qual o combinado que você quer fazer, amor? Cara, o próximo tá com um rushzão da porra, mano O que foi K1 estranhando de nós? O Rai mandou uma print do Dragon morrendo no K1 na live Ah, eu lembro dessa aí Ele já morreu onde? Já teve uma outra live que ele morreu antes É a última live que eu vi ele fazendo do K1 e ele relogou no Boney, mano Meu Deus Cadê você, Max? Vai Não é nada, sabe? Aqui, dentro do miolo 24 minutos Da grupo nem precisa se pedir, né? É, só fica aqui no miolo que os caras bufam, não Eu já tô com o bufo Hum? Tá com quanto de filo aí? É, 38 Ah, então não vem muito de filo não, velho Aguarda aí, brincadeira, mano Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não Caralho, tá caro brandinho em mim, mano Nossa, vou morrer Morri Ah, tiraram 8k de mim, mano Ei Você viaja com eles e eu com as minhas amigas Mesmas quantidades de dias pra chegarmos juntinho Pé, se eu vou com as minhas amigas solteiras Quando elas saírem pra caçar e fazer Ah, cara, não entendi Não entendi essa combinada aí Não entendi esse combinado aí Eu vou com meus amigos que tem esposa, filho, namorada E você vai lá pros seus amigas solteiros Não entendi Não entendi Quando elas saírem pra caçar Olha como a mulherada atrás dos homens, velho Não é, mano Caçar, mano Isso aí é Ô, caralho, já tem um próximo pra caralho aqui na base Nossa, a gente é objetificado, velho É, amor de Deus Caralhão, fica em cima do muro ali, velho Mais 30 Tá observando o movimento Caralho Ó, o pecazinho tá ali mesmo Marcos, hi Como a mulherada trata os homens, bicho Fica assustado, velho Ah, é foda, né, mano Você vê que eu tô preocupado com o bem-estar dela Não é desse jeito aí Falando em sair pra caçar Né, mano Tá na savana da vida É brincadeira isso, né Nessas horas que a gente vê se elas gostam mesmo da gente ou não Porque meus amigos compromissados vão estar com seus respectivos boys Ai, chama de boy É, então só vai sobrar solteiras Não sei disso não, B Cara Vou até parar de ler a live que eu tô ficando mal aqui Né, mano Né, mano Não sei o pessoal dela Medido Menos domingo Que cada um por si Poxa, mas domingo que eles tão ganhando tudo, cara Com o goteco, só me dá montanha porra Mas no domingo eu trabalho não deu É, no domingo eu tenho que trabalhar sério Tá chicotada na molecada, como vai? Sua chicotada violenta, mano Esse portão aí tá o fervo, hein Tô falando esse portão, era que eu entrar Foi de base Ai, travou a arqueira, que espilante O cara mandou três mandinga ali e não tirou a trava Três mandinga Obrigado, APKzinha, adorei 20 de fila, pra uma é 7 Senta e chora, João O que? A Júlia falou, senta e chora Tô falando, senta e chora pra mim, mano Ela tá ficando doida Tá perdendo a noção do perigo Só se for Agora eu tô vendo quem que manda nessa relação aí Me leva ou me deixa com as amigas Rapaz, olha lá Caralho Eu vou te levar, mas você virar e falar Ai, mas eu tô dormindo mal Deixa com as amigas que a gente compensa na viagem Ih, caralho Ai, esse cara aí é o que você fala que gosta Que é gente boa Nossa, alguém gosta de mostrar Nossa, ela gosta de mostrar porque ela não conhece mostrar Todo mundo gosta de mim Não ficou 20 minutos com ele no texto Pronto Agora todo mundo é mentiroso Que nojo de vocês Que nojo de vocês Matar um GA aqui de arte Será que vai de base? Será que vai de base? Foi de base! Foi de base! Basics Sei nem se vou nisso aí Não sabe o caralho, PK Se você não for, eu te mato No casamento do ataque você foi, né? Na viagem pra me conhecer você não vai? Vai se fuder Nossa, o nome da viagem é Viagem pra Conhecer o João? Viagem da Golden Glory, brother Porra, todo mundo se conhecer lá Todo mundo brincando com o Alexandre Alexandre Zic, careca Prevejo mesmo Com certeza Vamos ver se vai ficar aí com isso Continua aí Eita E é, mano, tem que ir ver o X1 da Lei do Ban, né, mano? Vai rolar o famoso? Do nego O famoso X1 da Lei do Ban, né, viado? Nossa! Foi de base! Nossa, Maguinho Golzinho tentou correr ali Se fudeu Um, um Nossa, o GA tá batendo O EA tá batendo muito, mano Nossa Senhora Tá violento, moleque! Tá regaçando Ele bate mais de B1 do que de B3 Tá violento, menino! Tem B3 aí, João? Não, ainda não Vai naquela Alfa lá Vou botar pra poder Maguinho de B3? Eu vi isso! Maguinho de B3? Eu vi, eu vi! 21-12? Truitos itens, lixo Acabou o B1 Ih, verdade Valeu O mal tava usando isso Tem errado ali Vem, lixeira Cala a boca aí, ô Ó, o Maguinho que eu travei morreu Ó, ó Nossa, você tem que usar dois anel de taxa? No B1, sim Nossa, você tá usando dois Você fez o contrário Na B1, você usou um Mas quando acabou O B1, você botou tudo Aí, eu trolei Queria falar nada não Mas na B2, eu também bato pra caralho Ó, 8k Tchau Tchau Caetano Cubano A porrada de um gás Aqui, mano Deve ser o Stra Opa, estamos quase lá Fila 8 Caraca, acabou o B1 Corre, 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 corre Opa, B3 Agora a chinela vai cantar, meu brother Agora a chinela vai cantar, meu brother E aí, Picadinho, tá vendendo Playstation? Ah, acho que eu tava nem dando cheira Tô vendendo Playstation não, mano Tem certeza? Claro Se eu mandava ele buscar no morro Linha amarela O que eu fiz, PQD? Tem mais coisa aqui, velho Mais T2D aqui Eu devia ter aguentado quietinho, tá ligado? Ficar quietinho ali Caralho, eu tomei trava, mano Tô entrando pra trabalhar já Tomei trava É, mano, eu não entendi por que Ah, porque eu tava com 10% Mano, eu tirei o panda Qual o compromisso que eu tenho hoje, meu mozão? Fala pra mim Qual é o compromisso que eu tenho hoje? Vai roger comigo Nossa, com Jesus É, você tem que começar ainda mais, cara Isso que eu faço, acho foda, mano 10% de chance do maluco me travar Do maluco me trava Cada um merece o que tem, né? 10% Opa, onde fila? Ui Devi like agora Quê? Devi like o HP Você tá em core shopping, cadê? Ah Deu o top 7, né? Tá não Pode fazer deslogar Ele não é o top Dado o que? Dois Falou É verdade Opa, achei uma galera aqui, mano Olha isso aqui Achei uma galera aqui, mano Que isso Já fiz um estragozinho aqui, brother Estrago Estrago Estou indo aí, João Estou indo aí, João Vem aqui Nós vamos se trombar Mano, achei um maluco Um maluco vindo pra cá, mano Quando eu chego aqui Dou uma olhada Me espera aí desse lado aí Que eu tô indo aí, senhor Estou chegando de New York, né? Ele tá Ele tá cortando giro já Achei o lixeiro ali Doce Olha ele ali Vai vim, Estra? É você botando o bem na escada ali Vai vim, Estra? Estou na porta ali O cara que você bater 9 sou eu Aí, eu sou esse aí na sua frente Qual na minha frente? É, eu já na sua frente Que eu tô batendo 300 e pouco É você mesmo Vem Vem que a hora que gritar 1 eu boto resistência Ih, botou ABS Já botou ABS Já estourei seu ABS Já estourei seu ABS Ih, meu pai 4K Falta 56 Falta 56 Falta 33 Ih, 5K Ih, caralho Puxou a arte Ai, meu Deus Meu Deus E a vida tá baixando de arte, brother E a vida tá baixando de arte, meu brother Vai morrer no contínuo, hein? Vai morrer no contínuo, hein? Que eu já volto aí Vai morrer no contínuo, hein? Opa, estourou o QG Acho que a molecada não vai lá Ah, já botou, safado Trava o 21, 22 Travadinho, vai lá Travei área ele também atrás Foi tudo Vai Vai, 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 PQD, vai, PQD, vai, PQD, vai, PQD, vai, PQD, vai, PQD. Para de me bater, extra, filho da puta. Tô sem BM, cara. Ai, jada. O lixão correu na... Olha lá, ele é do DBAZE. Quem tá, ele é do DBAZE? PQD quase foi. Cara, aí, PQD. Vou lá pro portão, falou aí, velho. Os dois malucos tão de B3 e a gente tá brigando com eles aqui. Eu tô de aura só, PQD. Tu tá de quê? Os malucos são muito lixeira, mano. O Eazin só tá querendo travar a gente. Vou ter B3 agora, vamos deixar essas merda aí, vamos bater em... Vamos bater em player de verdade. E aí, lixeiras. Maluco de B3! Tá na res de cima aqui. Tô na res de cima aqui. Ah, quero onde tá mais mobado. Deixa eu ver de cima. De cima tem pouco. Ah, mano. Os caras não deixam de paz. Olha que merda do mundo. O Ranyu, quanto quanto eu tô te vendo do Stansory aí mesmo? Não sei. Quanto é que vale? Não sei quanto você tá colocando pra vender. Coloquei por 900. O Ranyu, quem que será que tá no PKzinho? Será que é o do Flex? Hum. É. Fala com a jaquilane, mano. Beleza. Your name! Vou jogar um 775, tá bom? Tá. Nossa, olha esse cara aqui. E aí, lixe o papão. E aí? E aí? E aí, sacanagem. E aí, sacanagem. Poupação eu vou recebendo o buff. Tô meio travinhar, né? Cada um tem a diferença. Tá correto, xetraubes? Que porra. Qual é a maguinha? Caralho, tô caindo com o Guardião. Você acredita? Ah, eu caí também, algumas vezes. Maguinha louco. Doideiro. Falando nisso, cadê o doideiro? Tá trabalhando. Ah, ele tá trabalhando agora. Caralho, pessoal. Me segue, viado. Porra, garota, filha da puta. Fica travado aí, Mago de B2. Caralho, velho. Fiquei trancado. Não deu. Olha lá. Cai de novo, mano. Cai de boa. Não vai botar nisso. Vou botar, não? E a filha da puta, sai daqui, velho. Caralho, achei um emaguinha aqui em cima, viado. Que delicinha. Tchau, já, noob. Correu, Elis? Não, só vim botar mesmo. Você falou que eu não ia botar. Full life já. Eu vou quebrar esse portão aqui que eu entro aí, o Night Slash. Tem bom. Ah, acho que tem. Não, tem. Caralho, os caras que erudam e queriam, diabos. Maluco, o riu. O Maguinho tá rindo aqui da treva. Tomou duas skills altas. Perdeu metade da vida. E agora, fudido. E agora, lixo. Futeado. E agora, futeado. Oxe, a gente tá com os dois portão... Duas bases, cara? É. Morreu, lixeira. Morreu. Ih, vai morrer de novo. Vou ou não vou? Puxa o BM aqui na frente de vocês. Vocês não fazem nada, velho. Amor de Deus. Vou deixar o carno lá pra cima já. Suitar os itens. Agora eu vou botar. Botei! É isso, P.K. Jones. Rapaz, tem uns arqueiros que tá batendo. Acho que é um pedaço de arco. Tchau, Deusinho! Subiu na bota. Eu tomei trava, mano. 10% de chance eu tomei trava de novo, mano. Mano! Porra, velho. Tem que botar o pan dele. 10%, mano. Caralho, velho. Tem que gravar o jogo. Vai abrir o portão aqui em cima, viu, né, slash? Aquele mesmo? A do ômega, é. Abrindo. Dá uma bota aí, P.K. Abre aí. Você manda a B.O., quando você chegar? Maranhão, líder, maranhão, líder. Bora baixar. Tá. Bora entrar com tudo nesses viados aí. Fala aí. Opa. Maravilha, hein. Nadinho ficou pra Narnia já. Caralho, achei uns malucos aqui no outro portão, viado. Abriram. Ah, pudeu. E aí. Isso, dá risada de novo. Tomou outro hit desse aí. Quantos minutos esteja indo aí? Três. 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 Nossa, ele dá curto. Caralho, viado, tá muito dano, mano. Pode ser. Tem mais um pra cada dele. K2 eu não curto não, velho. Ô, louco, rapidão, velho. Fodido. Coimbra? Tá na hora de fazer um G.A. aqui do lado do capela, mano. Não sei você, mas eu tô fudando aqui nesse QG aqui do Zocantra. Aham. Tá. Ninguém bate em mim. Pode ver se grita. Pode ver se grita. Vai gritar. Tô fudando. É, gritando é o ovo aí. É, tô fudando. Mas eu tô de memorial e a parada lá, o azul. Porra, velho. Tchau, Geozinho. Cadê esse cara não tirou pra mim morado, velho? Cadê o Vuteco? Fala cá onde ele, daí eu... Tô aqui em cima, mano. O QG de cima, lá na escadinha lá. Vai, pequeno, é fudido. Ah, eu não vou. Fala aí, cara. Bora. Quem foi? Cadê? Cadê você? Cadê você? Ih! Ele já era. Ó, tem cima da minha FW6, mano. Tem cima da minha FW6. Fala aí. Ah, e agora você gritou em mim, mano. Cadê? Fala pra mim onde tá o... Aí, grita de novo. O coisa aí. Viu? Não. O... Ele tava aqui embaixo, esse viado. Agora fui bem o Pachalian. Aí, gritei sem esconder você, cara. Tá frio, tá frio. Tá frio. Ih, tá gritando tudo aí, pequeno. Tô de branquinha. Correr, lixo? Opa, tá quente. Vou voltar de... Ah, ele tá no G1. Ele tá no G1, top 1? Ele tá no DRAG. Tá no DRAG. Ah, eu vou dar branquinha ali de novo, então. Tá no G1, top 1. Ah, pra você? Ô, porra, não dá pra saber a numeração desse carrinho. Opa, vem cá. Passou do meu lado, tem que ver. Vem, tá aqui. Toma o branquinha, fica na frente. Não, não tô pra aí, não. Ih, tá cheio, achei, achei o carrinho. Vem cá, bicho. Não sou eu, não, mano. Vem. Eu tô aqui, ó. 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 Olha lá, como é que espalha? Onde é isso? Como é que espalha? Ó, o Rimura tá perto de mim, mano. Ah, nasci no bagulho errado. Ajudado. Uh... Opa! Uh... 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 Bate nesse jogo, de um dia, ele merece. Uh... Uuuh... Com a N, com a C, fora de um... Opa! Porra, bati 400 nele. Tá bom. Vem. Vou dar uma última, enxerda aqui. Vamos dançar a linha. Cadê? Ah, eu aqui, do seu lado, aí. Aqui, tem que ver. Não sei. 26 6 26 6 8 4 4 é que nem aquela outra parada que você dropou né pqd pqd jura que ele tirou um cinto mais onze do lutador da caixinha da tg meu deus mas é um lixo foi de verdade foi não foi foi não foi foi não foi você vê quantos que falta pra grande oficial faz a conta ai clã 8.717 pra 10.000 12 13 15 1.283 o que que você ta falando pqd pegar a grande oficial aqui só fala boa ô louco ô louco brincadeira pqd eu vou pegar a grande oficial aqui eu quero ta gravando novo streamer do web em breve breve pqd é brabo pqd pegar um segundo monitor ali pqd animo só deixa eu matar essa eliana aqui que falta um teco moro onde você vai pqd 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 todo mundo que fica pqd cqd As meninas aqui são... Começou a ocupar então essas homens aqui Alguém quer DG? É só tu ir lá bugar DG Bugar, bugar AP Vai... acabar tudo Cala o mesmo jeito Ah, não veio um Pogamon, que maluco Eu veio dois mano Dois e um pergaminhas Dois e um pergas também Nossa, um dia o cara vai puxar essas pergaminhas Pra não jogar fora Mas o meu barro tá cheio dessa porcaria E aí ela bota um Aí eu boto dois Aí ela pula três e bota quatro Que que eu falo pra ela? Ela tá botando pra cara, né? Eu mandei assim, já falou três nessa tatinha Vamos ver Salve bicho, compensa mais montante Ori perfeita Ou Demonite Destruidora Dual Ou a diferença das duas é pouca Tô com uma Demonite Quero saber se compensa ficar usando Mano, eu não fiz teste de engu não, mano Mas eu sei que em EA Eu, por exemplo, preferi usar Demonite Dual Do que... Do que... Do que a Ori perfeita, mano Mas a sua ainda é Demonite... Mas a sua... Então, mas a montante dele ainda... Além de ser uma Demonite Dual É destruidora, mano Então dá... Vai dar dez ataques só Mas já é melhor também, porra Eu acho que compensa mais usar Demonite, mano Mas compensa você fazer um teste aí Tem ovo aí ou... Ou Raio? Vou ver, você tem pra vender ovo? Ó, eu tenho... Tenho quatro aqui Cheguei nessas dois Deixa eu ver aqui os filmes hoje Tem, mano Caralho Vocês viram o trailer do novo Homem-Aranha que vai lançar? Ah, mano, eu não gostei não, mano Caralho, achei top, mano O novo Homem-Aranha? Aquele de desenho que você diz? Não, pô O Tom Holland lá Spider-Man Far From Home Ah, sim, eu não vi não Vou ver depois Lançou ele, cara Lançou o que? O trailer, no caso, né? É Alô, Shell Adicione aí, ô fudido Aí, ó Ah não, aí Adicione aí Qual canal, Shell? Vamo ver esse share seu como é que tá Ah, João, tô indo pro... Vamo, canal... Indo pra onde? Fudeu Tá, peraí Hora que acabar o evento... Ó, tá na moral já, pô Ô, João Eu tenho um Rock 3, um Roll 3, um Rock 2 Vou usar aí a Drag de Drake Continuar bom, mano Bando de burguês safados Ah, eu farmei, né, velho? Tá maluco Deixa eu ver aqui, Dragon Ball Z Então entre assistir Dragon Ball Z ou Aquaman, mano Aquaman é bom Dragon Ball não assistiu Ô, Rai, aguenta aí, aguenta aí Só deixou o irmão Rocha aqui Espera Hum, comecei Nossa, me respeita, Strato Você nem chamou o cara pra fazer DG, velho Como não? É toda uma boneca aqui, já É que eu não sou streamer, meu Ah, velho Ah, você não tá falando que o Strato tá dando moral por causa dos streamers, não, né? Não, lógico que não, né? Você não falou isso, não, né? Lógico que não Você não falou que é Tiet de streamer, não, né? Não, não, não Ah, isso aí é tudo ilusão, né? É uma simples coincidência Achei que você tava falando isso do Cauã Não, lógico que não Tudo bem, então Eu vou ali fazer o meu Rocha rapidinho Fazer um Rocha sabor pênis pra ele Caralho, mano Kinoplex Avenida Olha o cara vendo seis ouro e cento e cinquenta pratos God Você é God Cadê, Strato? Já tem um cintão mais vinte do Guardião ainda já? Nada Estamos trabalhando pra isso E aí, God Peraí, já vendeu? A esposa Aquaman Vinte e uma horas Dragon Ball tem agora dezoito e cinquenta Dois Eu fiquei muito tempo sem jogar Cabal, mano Nossa Senhora E aí, vamos lá Tchau O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?